Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só após problemas de saúde nos Estados Unidos, Bolsonaro deverá fazer exames em São Paulo para avaliar nova cirurgia que infelizmente a saúde dele não anda muito bem o ex-presidente Jair Bolsonaro que deve ser submetido a uma nova avaliação agora em São Paulo com a cirurgia com o Antônio Luiz Macedo vejam só pessoal, Bolsonaro que tem um problema crônico de suboclusão intestinal obstrução parcial do intestino que dificulta a eliminação dos gases e fezes impedindo o livre trânsito no intestino ele deverá fazer exames para avaliar a necessidade de uma nova cirurgia em 9 de janeiro ele foi internado Advent Health Celebration na Flórida com fortes dores abdominais Macedo é responsável pelo tratamento do ex-presidente que sofre com complicações no intestino desde a facada de 2018 o ex-presidente esteve internado pela última vez em São Paulo em janeiro de 2022 depois de tratar uma obstrução intestinal a cirurgia então foi desmarcada olha aí pessoal, a situação que Bolsonaro vem vivendo não é fácil deixe nos comentários o que você pensa sobre isso eu sou Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão tchau tchau